Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se uma porta se fecha aqui 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 Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Porque Ele é quem cuida de mim E não ando sozinho